Um novo parceiro de jogo! Já faz tanto tempo... Isso não é animador, Poppy? Muito animador, Mami! Mami escutou que a senhorita Poppy queria te dar o código do trem para escapar. Mas como isso pode ser divertido? Ao invés disso, por que não jogamos? A estação de jogos ainda funciona! Será como nos velhos tempos! E se você ganhar os três jogos, eu te dou o código do trem! Mami adoro essa ideia, Poppy! Uh, vão se divertir muito! Vá para o Memória Musical e Mami preparará tudo! Obedeça as regras, ou eu te faço em pedaços e como suas entranhas, enquanto você ainda estiver vivo! E? E? Tchau! 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 Tchau!